A Poder em Suas Palavras Capítulo 6 A honestidade é a política melhor. Herodes Antipas governou a Galiléia desde quando Jesus era um garotinho até 39 AD, e foi a pior das criaturas. Recebeu sua maldade naturalmente, pois seu pai, Herodes o Grande, foi o Herodes que mandou matar todos os meninos judeus abaixo de dois anos de idade quando ouviu dizer que Jesus tinha nascido. Mas Herodes Antipas fez uma porção de coisas ruins por conta própria, casou-se com a esposa de seu irmão, mandou matar João Batista, matou Tiago, irmão de João, e mandou prender Pedro com a intenção de matá-lo. Pedro escapou. Finalmente, entretanto, Herodes fez uma coisa tão má que Deus o matou por causa disso. O que você acha que ele fez? A Bíblia conta. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava, é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E comido de vermes, expirou. Entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos capítulo 12 versículo 21 ao 24. Os itálicos são do autor. Se você pretende andar com Deus e aprender a curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, Mateus capítulo 10 versículo 8. Então há um princípio vitalmente importante a manter em mente, tem de se lembrar de dar glória a Deus, Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai, Tiago capítulo 1 versículo 17. Se você tem um poderoso dom de curar, se ocupa posição de grande autoridade, só é porque Deus lhe deu o dom, Ele o colocou onde você está. A Bíblia ensina-nos que não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Romanos capítulo 13 versículo 1. Tudo que você tem, é porque Deus o deu a você. Herodes Antipas não foi o único rei da Bíblia que se esqueceu de onde vinha o seu poder. Nabucodonosor foi outro. No livro de Daniel, temos o registro da história de Nabucodonosor como testemunho a todos os povos, nações e línguas que habitam na Terra. Nabucodonosor nos conta. Ao cabo de doze meses, passeando sobre o Palácio Real da Babilônia, falou o rei, e disse, Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, Ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e fartiam comer ervas como os bois, e passar-se uns sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração, tão logo me tornou a vir o entendimento. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel capítulo 4 versículo 29 ao 37. Percebe agora como Deus é zeloso de sua glória? Percebe como é perigoso negar-lhe a sua glória, a glória que lhe é devida por algo que fez, e receber o crédito por algo que ele fez por você? Nabucodonosor disse que ele construíra o seu reino com a força do seu poder, e para a honra de sua majestade, e enquanto as palavras ainda se encontravam em sua boca, o reino lhe foi tirado. Ficou louco durante sete anos até que aprendeu a dar glória a Deus. O erro de Herodes foi um pouco mais sério, permitiu realmente que o povo o adorasse. Por isso teve pena de morte. Barnabé e Paulo estiveram nesse tipo de situação perigosa em Listra, onde Paulo curou um aleijado. Quando o povo viu o que Paulo tinha feito disse, os deuses em forma de homens baixaram até nós Atos capítulo 14 versículo 11, e preparam-se para sacrificar a Paulo e Barnabé. Quando Paulo e Barnabé ouviram isto, rasgaram suas roupas em sinal de protesto, e correram para o meio do povo, dizendo, Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecer sacrifícios. Atos capítulo 14 versículo 15 e 18. Paulo e Barnabé não permitiriam que o povo lhes desse a glória que pertencia só a Deus. Conforme informaram a multidão, não eram nada de especial, eram meros homens sujeitos aos mesmos sentimentos, que os adoradores de ídolos em Listra. Tinham o poder de Deus, mas era o poder de Deus, não seu poder. É importante entender que você recebe o que você diz, não porque suas palavras tenham poder em si, mas porque suas palavras tornam possível o poder de Deus operar em seu benefício. Se suas palavras tivessem poder próprio, e algo acontecesse porque você disse que aconteceria, isto seria o poder da mente sobre a matéria. Não creio no poder da mente sobre a matéria. A Bíblia diz que os discípulos pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Marcos capítulo 16 versículo 20. Jesus disse, Se me pedir diz alguma coisa em meu nome, eu farei João capítulo 14 versículo 14. Quem faz a obra? Jesus faz a obra. Você faz o pedido, e Jesus dá. Você faz a pregação, e Jesus confirma a palavra. Você diz e Jesus faz. Considerando que Deus faz todo o trabalho, é importante dar-lhe toda a glória. Se você não o fizer, ele tem meios de lhe mostrar, como no caso de Nabucodonosor, que ele é o responsável. Os cristãos devem ser fanaticamente honestos. Não devem reivindicar a glória que pertence a Deus. Quando prego a mensagem e você recebe o que você diz, são dois os mal-entendidos básicos que sempre se repetem. Um é o que acabei de dizer, algumas pessoas pensam que estou pregando. O poder da mente sobre a matéria, em lugar do poder de Deus sobre todas as coisas. O outro mal-entendido é quase tão prejudicial quanto o primeiro. Quando prego que se a palavra de Deus diz que você está curado, então você está curado, algumas pessoas acham que tem licença para dizer qualquer coisa, contanto que seja positiva, mesmo que não seja verdade. Se você cai da escada e o seu tornozelo fica todo roxo e extremamente dolorido e inchado, o que deve dizer a esse respeito? Você pode dizer, creio que estou curado, porque a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, Deus, Isaías capítulo 53, versículo 5. Deus não pode mentir. Se Ele diz que você está curado, então você está curado. Você pode crer no que Deus diz. Você pode dizer o que Deus diz. Mas você não pode dizer que o seu tornozelo não está inchado, todo roxo e dolorido. O Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Jesus disse, Mas vem a hora e já chegou quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João capítulo 4, versículo 23. Numa história de Walt Disney intitulada Bambi, a mãe de um viadinho lhe diz, Se você não pode dizer nada bom, não diga coisa nenhuma. Não é bíblico, mas há uma porção de verdade no que a mãe do viadinho supostamente disse. Se você não pode dizer nada verdadeiro, pelo menos não precisa mentir. Se você não pode dizer nada positivo, pelo menos pode manter sua boca fechada. Até que você aprenda a fazer uma confissão positiva, não precisa dizer nada. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio afinal lhe reprime. Provérbios capítulo 29, versículo 11. Bem, o que você deveria fazer durante o período de espera entre o que você diz e o que você recebe? Se o seu tornozelo está dolorido, você pode dizer, Estou curado porque a palavra de Deus diz que estou curado. Ou você pode dizer, Meu tornozelo está dolorido, mas creio que estou curado porque a palavra de Deus diz que estou curado e a palavra de Deus não pode mentir. Ou então, Não vou considerar o que sinto, mas o que a palavra de Deus diz a respeito, e a palavra de Deus diz que estou curado. Obviamente você não pode dizer que seu tornozelo não dói quando está doendo. Portanto, uma vez que você não pode dizer que não está doendo, não é preciso que diga alguma coisa, além de que a palavra de Deus diz que está curado, a não ser que alguém insista em saber como se sente. Deus não quer que mintamos a respeito de nada, sejam quais forem os nossos motivos. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Salmo capítulo 33 versículo 4 Diga o que Deus diz. Algumas pessoas têm problema em confessar que têm uma coisa pela fé antes de vê-la, ou senti-la, antes de receber a coisa que pediram. Têm medo de que possam estar dizendo mentiras. Mas considerando que Deus não pode mentir, nós também não podemos mentir quando dizemos o que Deus diz. E somos o que Deus diz que somos, somos novas criaturas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Segundo Coríntios capítulo 5 versículo 17 Somos livres, pois ele nos libertou do império das trevas. Colossenses capítulo 1 versículo 13 Somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8 versículo 37 Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Romanos capítulo 8 versículo 17 Somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Em Cristo Efésios capítulo 1 versículo 3 Segunda, temos o que Deus diz que temos. Temos vida. Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Primeiro João capítulo 5 versículo 12 Temos luz. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. João capítulo 8 versículo 12 Temos liberdade. Onde está o Espírito do Senhor aí a liberdade? Segundo Coríntios capítulo versículo 17 Temos amor. O amor de Deus é derramado em nossos corações. Romanos capítulo 5 versículo 5 Temos alegria. A vossa alegria ninguém poderá tirar. João capítulo 16 versículo 22 Temos perdão. O sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Primeiro João capítulo 1 versículo 7 Temos paz. Tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5 versículo 1 Temos propósito. Para mim o viver é Cristo. Filipenses capítulo 1 versículo 21 Temos poder. Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos capítulo 1 versículo 8 Temos provisões. E o meu Deus há de suprir. Cada uma de vossas necessidades. Filipenses capítulo 4 versículo 19 Temos visão do futuro. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Pois vou prepararmos lugar. João capítulo 14 versículo 2 Terceira Podemos fazer o que Deus diz que podemos fazer. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4 versículo 13 Podemos expulsar demônios e curar os enfermos. Marcos capítulo 16 versículo 17 e 18 Podemos partilhar com o mundo que temos em Cristo. Afirme, eu sou o que Deus diz que sou. Eu tenho o que Deus diz que tenho. Eu posso fazer o que Deus diz que posso.